Então gente, eu tô fazendo esse vídeo aqui pra passar um sentimento, uma situação, entendeu? Um, algo que talvez vocês possam se relacionar e entender a vontade. Não tem palavras, sabe? Eu não tô precisando de escrever o que que é. Eu acho que uma coisa como essa, a gente só consegue entender quando a gente vivencia, quando a gente vê acontecendo nas nossas frentes, sabe? Porque... Cara, é inesperado, é único. É único. Olha este porco, gente. Não, 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 não. Vocês não estão ligados no porco. Vocês acham... Isso aqui é pra quem achou que o Oceanid era um boy chato, entendeu? Luta com o porco agora. Luta com o porco. Vocês já lutaram com o porco? Você tá vendo eu batendo aqui com o meu... Com o meu Razor bolado, dando altos DPS e o HP do bicho não desce? Vocês estão ligados? Tão ligados que eu tô sofrendo dano de frio nessa desgraça? Agora me falam. Me roio. Que boy incrível que vocês querem. Cara, esse porco, cara. Eu já vi falar muita gente, muita gente falando mal do porco. Porque o porco... Pô, não. Mal não. Mal do porco, não. Ninguém fala mal do porco. Falando do porco. Porque o porco é incrível. Cara, olha esse porco, cara. Olha que porco bolado. E não desce o HP do porco. Tô batendo aqui, ó. Um tempo já, ó. E eu tô esquivando dos dashes dele. Toma o dash pra você ver o que acontece. Aqui, peraí, peraí. Vai cá, vai cá. Aqui, toma. Toma o dano do bicho, aqui. Toma. Toma o dano do bicho. Não fica atento, não. Fica. Aí, ó. Tô tomando dano de frio. Tem como se esquentar aqui? Não tem. Aqui, me fala. Me fala antes de me esquentar aqui. Porco, cara. Ali, ó. Olha os olhos vermelhos de raiva do bicho. Isso aí, gente. É puro ódio. Ah, cacete. Ah, é só brincar um pouco. Brinca com o porco. Não dá pra brincar com o porco. Porco é feito de puro ódio, cara. Cara. Olha esse porco. Meu, não, 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 não. Eu vou morrer aqui. Sim, ó. Eu tava brincando no início. Eu não tava fazendo brincadeirinha? Tô fazendo brincadeirinha aqui? Não tô fazendo brincadeirinha. Não tem como fazer brincadeirinha na frente desse porco, mas... Cara, olha esse porco. Ele é o verdadeiro soberano da espinha do dragão. Sim, é o verdadeiro soberano da espinha do dragão. Não tem como, cara. Não, porco. Não mata meu Razor, pelo amor de Deus. Não come, eu vou dar na única nefesca que tem aqui. Cara, olha isso, cara. Meu Deus. Não, a primeira vez que eu vi esse porco aqui, eu fiquei como? Mihoyo, como você pode criar algo tão incrível. Eu nunca critiquei. Cara, olha o porco, cara. Muito bom, muito bom. Então, esse é o porco, gente. Vocês podem vir aqui, ó. Nessa região aqui da espinha do dragão, tem um monte de porco congelado. Aí, vocês vão encontrar o porco master. Pera aí, senão eu morro. Caramba, meu. Ai, ai, o dono de gelo, cara. Que louco. Então, é, gente. Esse é o porco. Eu só queria passar a experiência do porco pra vocês. A experiência amável que é encontrar o porco. A carne do porco dá pra fazer uma receita. Inclusive, um dos motivos de vir aqui é que você consegue fazer uma quest e tal. É uma quest que você pega aqui, ó. Cara, o porco é bolado. Me contem aí, botem aí nos comentários se vocês já encontraram o porco. Ou se vocês não encontraram o porco e ainda estão se preparando para a incrível presença do porco. Então, esse cara aqui, ó, ele dá uma quest, tá? Aí, a quest dele é coletar as carnes, louca. E você ganha, deixa eu mostrar pra vocês. Que é a quest do porco. Bom, aqui, ó. Essa carne aqui, essa carne é especial. O que te ajuda é você não tomar frio, entendeu? Aqui, ó. Precisa carne do porco. Então, lá é uma forma de farmar a carne aí pra vocês, ó. Fica a recomendação de matar o porco. Só que matar o porco não é lá muito agradável, como vocês puderam ver. O problema é que ele tem muito HP. Ele dá muito dano aí, você fica tomando dano contínuo por causa do gelo, enfim. Esse é o vídeo do porco. Em homenagem ao porco. Abre alas ao porco. Curtam o vídeo aí se vocês gostaram do porco. Comentem, sei lá, whatever. E, por favor, curtam o vídeo. De preferência, curtam o vídeo. Ajuda bastante. E é isso, gente. Valeu, falou e... Todo mundo se ajoelhe perante o porco. E aí, o vídeo do porco. E aí, o vídeo do porco. E aí, o vídeo do porco.